Eu te amei e confiei em você E caí numa desilusão Você foi tão covarde, não pensou Pisou forte no meu coração Eu te amei e confiei em você E caí numa desilusão Você foi tão covarde, não pensou Pisou forte no meu coração E você nunca, nunca me amou Só fez machucar quem te amou Ou você nunca, nunca me amou Nunca, nunca me amou Você nunca, nunca me amou Já deu voo e bora pra mim acabou Eu te amei e confiei em você E caí numa desilusão Você foi tão covarde, não pensou Pisou forte no meu coração Eu te amei e confiei em você E caí numa desilusão Você foi tão covarde, não pensou Pisou forte no meu coração E você nunca, nunca me amou Nunca, nunca me amou Você nunca, nunca me amou Só fez machucar quem te amou Ou você nunca, nunca me amou Nunca, nunca me amou Você nunca, nunca me amou Já deu voo e bora pra mim acabou Nunca, nunca me amou Nunca, nunca me amou Urbam